Como é que foi a tragédia aqui? Rapaz, é o seguinte, ninguém viu direito. Tava todo mundo dentro do barraco. Enquanto começou a estralar, saiu todo mundo. Foi um momento meio... Não foi meio, foi o dobro. Foi rápido, mas foi assim, meio destrocido. Porque vinha quebrando tudo. O senhor mora há muitos anos aqui? Não, muitos anos não. Tem uns seis meses, oito meses, mais ou menos. Conhecia a família? Conhecia, sim. Conhecia todo mundo aqui, conhecia geral. Entendendo? Todo mundo muito triste, né? É, a tristeza é... Você sabe que a tristeza é geral, meu amigo. E qual é o teu nome? Meu nome é Carlos. Carlos o que é? Carlos Azevedo. Posso usar a tua entrevista? Pode, se quiser pode usar. Uhul! Você faz o alicardio e bota. 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 Quantas famílias perderam a residência aqui? 15 famílias são todas? Aqui era uma residência. Lá na frente era uma residência. E foi tudo para o chão? Tudo para o chão. E para onde estão as famílias? Estão lá na Vigia Santa. Você morava aqui também? Morava. E agora? Estou lá na Vigia Santa também. O melhor é acontecer agora, arrumar uma casinha para a gente ficar. Eu e minha família. Se tudo der certo. Minha mulher tem um casal. Uma menina e um menino. E você trabalha em que? Eu trabalho na City. Auxiliar de limpeza. E agora? Como é que você vê a tua casa no chão? Está complicado né? No momento desse ninguém esperava. Mas aconteceu. Você não achava que era o risco morar aqui? Lógico. Achava. Mas fazia o que? Um shampoo antes de ir? Né? Achei um brigozinho aqui. Onde que era a tua casa? Mostra. Mais na frente lá. Mostra lá. Entra ali que você vê os garceiros que estão ali dentro da casa do cara. Estão aqui, eram todas as famílias que moravam aqui? Todas as famílias. Todas as famílias. A minha casa não foi totalmente para o chão não, só a parte de lá, de trás. Essa casa aqui ó, é dos vizinhos, aqui também era um barraquinho e foi para o chão. Cobreu tudo. Você tinha Sky né? Tinha. E agora? A Sky era minha aqui e do amigo, dois Sky. Agora tem que mandar cancelar né? Ligar para lá para cancelar. Não vai poder mais ver filhos né? Não, agora tem que arrumar um barraquinho para poder pedir outro Sky, não é verdade? Qual é o teu nome completo? João Batista Nunes da Silva. Qual é a tua profissão João? Auxiliar de serviços gerais. Te autoriza a usar a tua entrevista? Pode ser, não tem nada de ver não. Vamos ver a casa do teu vizinho. E aí foi domingo já, domingo já, três da manhã. Quando chegou três e meia aqui não tinha caído nada ainda não. Quando eu boto minha mulher e minha filha para fora, começou a desabar ali na frente ó. Aí quando eu vou deixar no corpo de bombeiro, quando eu venho cai o restante. Porra, foi que é só o segundo. Porra. Cara, mas foi demais. Aqui morava um vizinho aqui ó. Isso. Uma família que morava aqui. Olha como ficou. A sorte estava todo mundo na rua. Já estava na vida lá de fora já ó. Olha aí. Essa aí seu Paulo. Oi. Você que morava aqui ó. Você que morava aqui ó. Aham. Triste ver a sua casa assim? É. Só surpresa né. Caramba. Agora o senhor está feliz que se salvou não foi? Ali dentro tá todas as coisas ali ó. O gão, panela, máquina de lavar roupa, geladeira, tudo aí debaixo. A outra geladeira. As panelas, os mantimentos, tudo aí. O senhor está tentando tirar as coisas, salvar alguma coisa? Para tirar a boca. Está aí dentro da mar não. Só o que ficou preso nesse quarto aqui. Entendeu? Nós estamos quebrando aqui para tirar por aqui. Entendeu? Aí onde está a placa de onde caiu. Onde caiu? É lá. A placa de concreto caiu. O senhor mora aqui com quantos filhos? Três filhos. Três filhos? Três filhos. E ninguém sofreu nada? Não. Graças a Deus não. Saiu tudo. O gizinho acordou de madrugada e tiraram o que eu estava trabalhando. Entendeu? O senhor não estava nem em casa? Estava trabalhando. Aí os filhos foram todos para a rua? Todo mundo para a rua e a mulher. Arrombaram a porta e botaram eles para fora. Entendeu? Quer dizer, o senhor teve uma perda material, mas não de vida, né? Não, de vida não. Graças a Deus. A perda material recupera tudo outra vez, só trabalhar. O senhor já morava aqui há quantos anos? Aqui já tinha mais ou menos dois anos. Mais ou menos. Dois anos e meio. Mas é bem precário aquilo, né? É, bem precário. Casa boa, mas o local péssimo, né? É. Eu morava de aluguel, mas não pude mais pagar aluguel. E agora? Qual o futuro, senhor? Ah, o futuro é que eu espero que o prefeito que está agora, no momento, cumpra a obrigação dele, né? Que eu acho que é a obrigação dele. Porque o outro não cumpriu. O outro esteve aqui há um ano e dois meses, mais ou menos, atrás. Cadastrou todo mundo na Secretaria de Habitação. Disse que ia remanejar todo mundo por umas casas que está fazendo lá no Bosque Azul. E terminou o mandato dele. Ele não se reelegeu. Quer dizer, não pôde mais se candidatar porque venceu o último mandato dele. E entrou outro e não... continuou a mesma coisa. Entendeu? Qual é o teu nome completo? Paulo César Pereira Guimarães. Qual é a tua profissão, Paulo? Eu sou vendedor, camelô. E mora aqui em Macaia há muitos anos? Há 32 anos. Então tu é Macaiense, né? É. Os filhos Macaiense também, né? Ah, tudo nasceram aqui. Geladeira? Uma das geladeiras que eu desenterrei ali, ó, como é que ficou de lama. Deixa eu virar aí pra claridade pra tudo. Olha, enterrado de lama. Tirei, amassou tudo. Deu estúdio, as rapeiras todas. Eu sei que trabalha na rua, vendendo coisas, com todas as dificuldades. Como é que veio essa perda? Essa perda? É lamentável, né? É lamentável porque isso poderia ter sido evitado se o prefeito que saiu tivesse cumprido o que ele prometeu. Tirasse todo mundo daqui e botasse alguém pra vigiar, tomar conta pra ninguém mais habitar, né? Porque tem muita gente ainda nesse mundo, principalmente no Brasil, precisando de um canto pra viver e não tem, fica de favor na casa de um ou de outro. E a sua família tá onde agora? Minha família tá lá no abrigo. Entendeu? Tá abrigado lá no abrigo, no Semaya. Qual o futuro? O futuro? Não posso perder a esperança. O futuro é continuar trabalhando e ver como é que vai ficar, né? Tem que trabalhar, né? Boa sorte pro Thiago. Obrigado. Aí morreu um menininho de seis anos, sabe? Pois é, sei.